Esse é aqui quem pede, pinta energia contagiária Vem me dar, vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar, vem sentar, vem picar Vai me dar, vem me dar, tem seta, tem pica Vai me dar, vem me dar, tem seta, tem pica Vai me dar, vem, 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 dar A vida, a vida, a vida, a vida, a vida